Sou menino, passarinho, com vontade de voar Sou menino, passarinho, com vontade de voar A gente não sabia nada, na hora em que o amor chegou Coisa de criança, muita insegurança, e a gente se atrapalhou A gente não sabia nada, e nem sequer imaginou Que o mal estava feito, já não tinha jeito E a gente nunca mais se amou Procurei seu beijo em outra boca, mas não encontrei De todas as mentiras que eu acreditei Havia alguma coisa pra lembrar você Procurei achar o meu caminho longe de você Mas a verdade que não deu pra te esquecer Vivendo sem você não dá pra ser feliz Outra forma não mata minha sede Não aquece a minha cama Não sacia o meu desejo Não despeca o meu carinho Não clareia a minha vida Nem afasta a solidão Volta, meu amor, minha saudade Meu sorriso, minha estrela Minha sorte, minha sina Anjo bom que me ilumina Sai do sonho, vem pra vida Volta pro meu coração Procurei achar o meu caminho longe de você Mas a verdade que não deu pra te esquecer Vivendo sem você não dá pra ser feliz Outro amor não mata minha sede Não aquece a minha cama Não sacia o desperto do meu carinho Não clareia a minha vida Nem afasta a solidão Volta, meu amor, minha saudade Meu sorriso, minha estrela Minha sorte, minha sina Anjo bom que me ilumina Sai do sonho, vem pra vida Volta pro meu coração Ah, 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 ah Quando eu assisti carrocão na televisão O meu peito apertou e chorou de tanta emoção Vendo aquelas crianças brincando, falando de amor Numa sala de aula aprendendo com o professor São coisas diferentes mostrando para todos nós Não há peixos nem cenas atentes, só tem falador Se crianças que correm tão lentes, tal qual passarinho Como um carrossel de alegria, pureza e amor Carrossel, carrossel, não tem maldade no ar Carrossel, carrossel, ver você vai gostar Carrossel, carrossel, não tem maldade no ar Carrossel, carrossel, ver você vai gostar De Cirile Maria, Joaquina Um amor que pode começar De Cirile Maria, Joaquina Um amor que pode começar São coisas diferentes mostrando para todos nós Não há peixos nem cenas atentes, só tem falador Crianças que correm tão livres, tal qual passarinho Como um carrossel de alegria, pureza e amor Carrossel, 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 não tem maldade no ar Carrossel, carrossel, ver você vai gostar Carrossel, carrossel, não tem maldade no ar 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 Não tem maldade no ar Que podia esquecer de você nessa vida Dei até pra falar sempre mal de você Te chamei de bandida Numa roda de amigos eu disse que não Precisava de ti Eu me enganei E a saudade chamando seu nome baixinho Em meu peito doendo Foi mais forte que eu Eu quis te procurar Mas fiquei me doendo Esqueci tantas vezes Fugindo de tudo Eu também te traí Agora eu sei Nada disso adianta Se a corda arrebenta do lado mais fraco Em matéria de amor Entre eu e você Sou apenas o fato Que você me deixou E eu não consegui me livrar de você Agora eu sei Que pro resto da vida Eu vou te cobrar Pelas perdas e danos E apesar disso tudo Eu vou sempre te amar Por debaixo dos panos Vou cansar de falar Vou cansar de falar Posso até te defender Mas não vou te esquecer Volta coração Pra quem te perdeu Eu vou te mostrar Que o mundo é só você e eu Volta coração Volta coração Traz o que eu perdi Diz que nunca mais Eu vou viver longe de ti Agora eu sei Nada disso adianta Se a corda arrebenta Se a corda arrebenta Do lado mais fraco Em matéria de amor Entre eu e você Sou apenas o fato Que você me deixou E eu não consegui me livrar De você Agora eu sei Agora eu sei Que pro resto da vida Eu vou te cobrar Pelas perdas e danos E apesar disso tudo Eu vou sempre te amar Por debaixo dos panos Vou cansar de falar Posso até te ofender Mas não vou te esquecer Volta coração Volta coração Pra quem te perdeu Eu vou te mostrar Que o mundo é só você e eu Volta coração Traz o que eu perdi 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 Diz que nunca mais Eu vou viver longe de ti Volta coração Volta coração Volta coração Volta coração Pra quem te perdeu Pra quem te perdeu Eu vou te mostrar 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 Eu sou seu neném A tristeza que tem No meu rosto agora Não irá deixar Jamais eu te esquecer Quanto tempo faz Que você foi embora Mesmo longe assim você me viu crescer Oh mãe, a barra é mais pesada Quando é de madrugada me tem a saudade De sentir seus dedos Tocando meus cabelos com tanta bondade Fico em silêncio no meu quarto escuro E ali te procuro e você não esconde Se estás me ouvindo agora Por favor me conta Oh mãe, onde você se esconde? Já sou um homem feito Já sou bem pensivo Tenho meus defeitos Quem é que não tem? Me sinto tão sozinho E tão bem perdido Ainda sou menino Sou o seu neném A tristeza que tenho No meu rosto agora Não irá deixar jamais eu te esquecer Quanto tempo faz que você foi embora Mesmo longe assim você me viu crescer Oh mãe, tenho andado triste Meu coração não para De lembrar você Seu motorista toque o carro Me tire deste lugar Me leve, ó bom motorista Pro outro lado de lá Me leve, ó bom motorista Pro outro lado de lá Não vou cortar o meu cabelo, não Só pra dar o que falar Eu não sou gato de Ipanema Sou bicho do Paraná A vida pra mim na cidade grande Tá difícil pra danar A gente que nasceu no mato No mato tem que morar A gente que nasceu no mato No mato tem que morar No mato a gente se ajeita Tudo que se planta dá Quero voltar pra minha terra Do norte do Paraná Seu motorista toque o carro Me tire deste lugar Me leve, ó bom motorista Pro outro lado de lá Não vou cortar o meu cabelo, não Só pra dar o que falar Eu não sou gato de Ipanema Sou bicho do Paraná Eu não sou gato de Ipanema Sou bicho do Paraná Eu não sou gato de Ipanema Sou bicho do Paraná Eu não sou gato de Ipanema Sou bicho do Paraná Eu não sou gato de Ipanema Sou bicho do Paraná Eu não sou gato de Ipanema Sou bicho do Paraná Eu não sou gato de Ipanema Sou bicho do Paraná Minha estrela faz a vida ter sentido Ilumina os rumos do meu coração Me desperta na manhã de um novo dia E me leva no caminho da emoção Ela sempre me faz ver um sol poente Uma luz pra me guiar no amanhecer Da janela posso ver a minha estrela Tenho um brilho e um olhar que vem querer Aonde eu for você vai sempre estar Porque esse amor é infinito Seguir a tua direção A minha mão na tua mão E tudo vai ser tão bonito Felicidade deixa clarear Porque esse amor jamais se cansa Meu coração só vive em paz No fundo desse teu olhar Que mora minha esperança Com você Nada no mundo é impossível Por você Eu não me canso de esperar Minha estrela é tão suave Meio imensa Meu criança quando fala do amanhã Quando deita no meu peito Traz o sonho Tem o gosto e o frescor do hortelã Ela sempre faz do amor o seu motivo E me faz acreditar no amanhecer Da janela posso ver a minha estrela Tem o brilho e o olhar de bem querer Aonde eu for você vai sempre estar Porque esse amor é infinito Seguir a tua direção A minha mão na tua mão E tudo vai ser tão bonito Felicidade deixa clarear Porque esse amor jamais se cansa Meu coração só vive em paz No fundo desse teu olhar Que mora minha esperança Com você Nada no mundo é impossível Por você Eu não me canso de esperar Ah 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 Lá, 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 lá... Meu primeiro amor foi tudo Que eu guardo na lembrança Uma história de princesa e querubim Me chegou tão inocente Mas mudou a minha mente De menino e brinquedos no jardim Seus cabelos feitos em tranças Seu sorriso de criança E os olhos negros que nunca se viu Eram dois apaixonados Dois amantes sem pecados É da força do amor nascendo em mim Meu primeiro amor Meu amor de calça curta Primeira paixão Primeira emoção Ilusão que nos assusta Meu primeiro amor Meu amor de calça curta Primeira paixão Primeira emoção Ilusão que nos assusta Ilusão que nos assusta E a imaginação Faz meu coração Voltar no tempo Meu primeiro amor Meu amor de calça curta E a imaginação E a imaginação Faz meu coração E a imaginação Faz meu coração Voltar no tempo E a imaginação Meu primeiro amor Meu primeiro amor Meu amor de calça curta Sim Sou pra você Digo sim Sempre que você quiser Estou aqui Pro que der e vier Sou Apenas o aprendiz Tendo leisões de amor Se você chama por mim Eu já vou Sou um desejo Em suas mãos Isto é mais que paixão É loucura Por você Faça em mim E aquilo que você quiser Só você consegue descobrir Onde gosto de sentir prazer Nem pra mim se quer viver Bem mais feliz Ah, como é gostoso este amor Que a gente fica tão bem Começa a ar e se vai mais além Eu entendo Eu entendo tanto esse olhar Sei que ele quer muito mais Sempre assim somos partes iguais Sou um desejo Sou um desejo em suas mãos Isto é mais que paixão É loucura Por você Faça em mim Faça em mim Faça em mim Faça em mim Só você Só você consegue descobrir Só você consegue descobrir Onde gosto de sentir prazer Que pra mim se quer viver Bem mais feliz É loucura É loucura É loucura É loucura Tudo bem É loucura É loucura Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto